Quer vir do Recife? A luta com a nota pra casar É que ela falou pra amiga que uma louca faz gostoso E se quiser me ver, é só tu ligar de novo Que eu sofri, mas não me iludir Onde tá querendo vir? E se depender de mim é sem romance, amorzinho Quem tá vindo aqui? Me diz a roupa de campão Tá senta com o pão ali Já vou avisar Eu não quero me relacionar É só se te raiar Quem tá vindo aqui? Me diz a roupa de campão Tá senta com o pão ali Já vou avisar Eu não quero me relacionar É só se te raiar Quem tá vindo aqui? É só se te raiar Quem tá vindo aqui? Me diz a roupa de campão Tá senta com o pão ali Eu não quero me relacionar É só se te raiar Quer vir no beat que lançou Mais uma questão DJ Willian É boa, meu DJ É que ela falou pra amiga Que uma louca faz gostoso E se quiser me ver É só tu ligar de novo Que eu sofri, mas não me iludir Onde tá querendo vir? E se depender de mim é sem romance, amorzinho Quem tá vindo aqui? Quem tá vindo aqui? Me diz a roupa de campão Tá senta com o pão ali Já vou avisar Eu não quero me relacionar É só se te raiar Quem tá vindo aqui? Me diz a roupa de campão Tá senta com o pão ali Já vou avisar Eu não quero me relacionar É só se te raiar Tenta vindo aqui É só se te raiar Tenta vindo aqui Não tem visão Basta a roupa de campão Tá senta com o pão ali Já vou avisar Eu não quero me relacionar É só se te raiar Inscreva-se Canal de J.O.A Amo ninja do momento